Som, teste, bom dia, sou o professor Flávio do Dete Online e hoje a nossa revisão para a FUVEST que chega amanhã. Seja bem-vindo aí a nossa live e a gente está falando aqui do determinante pré-vestibular, uma referência que é a aprovação em Minas Gerais e no Brasil. A gente tem muito trabalho pela frente, a gente vai revisar nove livros, tá? O chat está ligado, se você tiver dúvida é só me chamar, eu estou à disposição. A gente vai fazer por blocos a nossa revisão, a gente vai estudar primeiro. Deixa eu até colocar aqui para você se organizar. Primeiro a gente vai estudar poesia. Há três livros de poesia. Depois a gente vai estudar alguma coisa que eu chamo mais estranha, que são o romanceiro da Cecília Meirelles, que não é um romance e também não é poesia, você vai entender quando eu te explicar. E os romances que não são da tradição brasileira. A gente vai falar do Terra Sonâmbula, do Miacouto e o Nove Noites do Bernardo Carvalho, que é a literatura contemporânea. Então, o segundo bloco é o romanceiro e os romances contemporâneos. E aí, finalmente... Peraí, está conseguindo ler aí? Deixa eu afastar um pouquinho para lá. Para lá não, para cá. Romances Contemporâneos. E aí, o terceiro momento, a gente vai trabalhar... Opa! Os clássicos. Que aí eu acho que não vai dar tanto trabalho. Eu imagino que você já esteja por dentro, né? Kim Casborba, o Campo Geral. Porque esse é o Machado, Guimarães Rosa e Graciliano Rangos, né? São os romances clássicos. E esses eu vou fazer no quadro, tá? Sem slide. Os romances nacionais. Literatura, os clássicos brasileiros. Beleza? Bom, eu não quero... Deixa eu ver se tem quem é aqui. Peraí. Eu não quero falar muito. Quer dizer, eu tenho que falar muito. Veja bem. A gente tem muita matéria, mas eu não vou me aprofundar. Tá? Porque, veja bem, o vestibular é amanhã. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas eu acho que para quem não estudou, não adianta. Agora eu encher essa live de análise, de comentário. Eu vou tentar ser mais sucinto. Eu vou tentar ir no alvo para te ajudar a fazer uma boa primeira etapa da Fulvestre amanhã. Beleza? Então vamos prosseguir. Vamos começar com alguma poesia do Drummond. Esse é um livro de 1930. É a primeira obra do Drummond e mostra a adesão do Drummond ao modernismo. O Drummond está na fronteira do modernismo de 1922 para o modernismo de 1930. Ou seja, da primeira para a segunda fase. Adesão ao modernismo. 49 poemas. Poema de liberdade formal. Versos sem rima, versos com rima, versos sem medida fixa, versos com medida fixa. Sempre olhe para o poema para depois afirmar qualquer coisa. Você tem uma grande variedade formal. Tem poemas que são em prosa, poemas que têm o formato de parágrafo. Então, a primeira coisa para a gente abrir o olho. A variedade da forma. Poemas grandes, poemas pequenos, poemas muito curtos, como, por exemplo, 4 a 0. Poemas gigantes, como aquele que ele fala das viagens dele. Humor e reverência, aquela coisa do poema piada, o poema curto, o poema engraçadinho, como, por exemplo, anedota búlgara, cidadezinha qualquer. É, tá? Identificar esse humor pode ser um ponto interessante para a prova. A linguagem simples, a oralidade. Lembra da famosa pedra no meio do caminho, quando ele usa a tinha no lugar de a via? É um poema que todo mundo conhece. Todo mundo está careca de saber. E eu, muito mais, estou careca de dizer esse poema. E essa coisa da vida, do homem comum, do cotidiano. Gente, essas são características do modernismo que estão nas obras, que está nessa obra do Drummond. Ou seja, é possível reconhecer as principais características do modernismo em alguma poesia. Então, se a Fulvestre for para um lado mais teórico, ok? Então, você vai saber identificar essas características nos textos. Agora, vamos falar uma coisa mais Drummond e menos modernismo. Está me entendendo? Agora, a gente vai ver o que ele tem de particular, de idiosincrático. Legal essa palavra, né? Ou seja, algo que é só do Drummond, que não é especificamente do modernismo. O pessimismo, o Drummond é um poeta pessimista. Até quando ele tem o humor, às vezes é um humor meio desencantado. Aqui está essa foto dele maravilhosa, né? Mostra um pouco, ela reflete um pouco esse pessimismo. A poesia filosófica, uma poesia de temática existencialista. O próprio Pedra no Caminho pode ser visto assim, que é essa ideia de se constatar um problema, constatar uma dificuldade. A vida não é fácil. A gente não está de férias na vida. Então, o Drummond sabe muito bem disso e ele faz essa reflexão sobre a dificuldade, a grandeza dessa coisa chamada existência. Ele vai problematizar. Aliás, eu te dou uma dica. O Drummond não é um poeta previsível, ele não é um poeta fácil. Então, por exemplo, quando você acha que vai ter um poema de amor e que esse poema vai ser previsível, vai ser bonito, vai ser aquela coisa meu amor, eu te amo, não. Ele vai pegar e vai dar uma visão, muitas vezes, amarga do amor. Quando ele vai falar até da Terra Natal, ele pode também encontrar questões mal resolvidas com a Terra Natal. O Drummond é imprevisível. A palavra que está na moda é entregar, né? Ele nunca vai te entregar aquilo que você está esperando. Ele sempre pode te surpreender ao tratar um tema comum. O sujeito gauche. Goche é uma expressão francesa que significa, a gente pode traduzir como zero à esquerda. O sujeito gauche é o sujeito que é desajustado, é o sujeito que não está adaptado, que não consegue se encaixar no mundo. Então, ele fica desajustado, descanteio, ele não vale nada, ele é um zero à esquerda. É um sujeito problemático que tem dificuldade em viver, em tocar a sua existência. Então, a solidão, os obstáculos da vida, as desilusões no campo amoroso. Paisagens e viagens. Tem alguns poemas que ele vai observar o mundo, vai observar lugares. Ele fala do rio, ele fala de Minas, enfim. É uma espécie de turismo poético, né? E a metapoesia. Atenção aqui, tá? Poemas sobre poesia. Poemas que exercem a função metalinguística. Poemas que refletem sobre o ato de escrever poesia, sobre o que é a poesia. Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. Quota Zero. Esse aqui é um exemplo do poema Piada, né? Do poema de tradição modernista de 1922. O Oswald de Andrade fazia isso. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Se percebe que é um poema que até é uma temática antifuturista, questionando essa questão do futurismo, do apego à tecnologia. Eu penso, por exemplo, que esse poema poderia ser entendido para a gente, assim, stop. A vida parou ou acabou a bateria do celular? Entendeu? Ou esqueci o carregador do celular? Então, fala sobre a nossa dependência. O que que para? A técnica é o objeto ou somos nós, os sujeitos, que paramos quando dependemos da técnica? Um poema curto, né? O que que te sobra? Zero a sua cota se você está sem o seu automóvel. Beleza? Eu vou passar meio rápido assim. A ideia é, como eu já te expliquei no começo da aula, uma revisão mesmo. Cidadezinha qualquer, eu adoro esse poema. Coloquei um quadro da Tarsila do Amaral. Eu acho que é o Mamoeira esse quadro, não tenho certeza do nome desse quadro. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Esse poema já caiu na Fulvestre. Pode cair novamente, quem sabe. Aqui, olha o ritmo da cidade. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Opa, está faltando um pedaço aqui. Foi mal. Aí ele vai dizer, ai, que vida besta, meu Deus. Ou seja, nesse poema, ele vai criticar a monotonia, a pasmaceira da vida interiorana. Ter uma paisagem bucólica, essa lerdeza, né? E aí, no final, ele tese um juízo de valor. Poema que aconteceu. Aí é o exemplo do metapoema. Nenhum desejo nesse domingo. Nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente. Os homens ficaram calados. Domingo sem fim nem começo. Não dá essa intenção de fechado para balanço, né? Parar para questionar, para refletir sobre o sentido do domingo, da existência e da vida por meio da poesia. A mão que escreve esse poema não sabe o que está escrevendo. Mas é possível que se soubesse nem ligasse. A questão de existir sem se dar por isso. De escrever como uma necessidade vital, né? A poesia que não pensa em si mesma. Ela simplesmente é. Ela simplesmente expressa o seu lirismo, a sua reflexão acerca do domingo, sem refletir no seu propósito, sem refletir sobre a sua existência. Ela simplesmente existe. Esse é bem legal. Poema de jornal. Aí eu tive que pesquisar o que é linotipo. São essas máquinas aqui maravilhosas que você digita numa espécie de mini máquina e aí vai criar as letrinhas de metal, tudo certinho, para imprimir o jornal. Então é uma máquina de escrever que vira uma impressora toda, mecânico, tá? Nada que é digital. Gente, eu estou com o nariz ruim. Eu vou pegar um papel porque está atrapalhando a minha dicção. Espera um pouquinho só, tá? 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 Obrigado. Então vamos lá. O fato ainda não acabou de acontecer. O fato jornalístico, né? Já a mão nervosa do repórter transforma em notícia. É essa pressa, é essa demanda da imprensa de gerar fato, de gerar conteúdo, de gerar notícia. O marido está matando a mulher. A mulher ensanguentada grita. Ladrões arrombam o cofre. A polícia dissolve o meeting, a reunião da quadrilha. A pena escreve. Vem da sala de linotipos a doce música mecânica. A doce música do... do jornal sendo impresso. E essa pressa, essa ânsia do jornal em retratar a realidade e vender. Vender a notícia. Então, sugere até uma cumplicidade entre o jornalismo e a criminalidade. O jornalismo se alimentar do crime, se alimentar do fato, da violência, para vender. E aí fazer um poema para isso. O que isso tem de poético? Aí a gente vê aquela dimensão do valor que o cotidiano tem para a poesia modernista, como a gente viu. Família. Três meninos e duas meninas, sendo uma ainda de cola. A cozinheira preta, a copera mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo, de horta, e a mulher que trata de tudo. Então, tem algo que sustenta a família, a base da família é a mulher. A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiabada na sobremesa de domingo, o palito nos dentes contentes, o gramofone, rouco toda noite, e a mulher que trata de tudo. Percebe que você tem a repetição desse último verso. A mulher que trata de tudo. Essa é uma visão muito legal do Drummond, perceber que a base da família é o matriarcado, é a mulher que segura o rojão, é a mulher que segura a onda. É bem interessante esse poema, ainda mais se pensar que ele é escrito em 1930. O agiota, seria o cheque especial hoje em dia, o leiteiro, o turco, o turco seria o comerciante, o médico uma vez por mês, o bilhete todas as semanas, branco. Toda semana faz uma fezinha na loteria, na megacena. É, mas a esperança sempre verde. Sempre a esperança, a família renova a sua esperança de continuar, de seguir em frente, e a mulher cuidando de tudo. Olha que bonita essa visão da família. A família não é algo perfeito, que só passa por bons motivos. A família é quem enfrenta os problemas juntos. A família é aquela que unida consegue superar, suportar, atravessar os percalços da vida. Agora, o que sustenta a família? A mulher cuidando de tudo. Beleza? Quadrilha. Famosíssimo, né? É tão famoso que pode ser que nem caia, mas a minha ideia aqui não é acertar o poema. A ideia é ler com você, mostrar como você deve ler e o que você vai reconhecer na hora de fazer sua prova da Fulvestre. João que amava Maria, João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Uma espécie de uma cadeia alimentar, né? E o poema tem esse ritmo que remete à festa junina, à troca dos pares. Então todos se amam, menos a Lili, que não amava ninguém. Aí olha o que acontece com quem ama. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Olha só, qual é o fim de quem ama? O exílio, o celibato clerical, a tragédia, a solidão, o suicídio e só quem não ama se casa. Daí inferir que o fim do amor não é o casamento, só se casa quem não ama. É um poema amargo, é um poema desencantado sobre o amor, que ele separa, ele dissocia o amor do casamento. E é interessante que a Lili se casa com J. Pinto Fernandes, que é um personagem que ele é apresentado a partir do seu sobrenome. Todos são apresentados a partir do prenome e ele do sobrenome. Ou seja, há uma sugestão, a gente pode pensar que a Lili se casou com alguém que é de um outro extrato social, que é de uma outra classe social e até mesmo um casamento aí por interesse. Muito bom, né? Bom, agora a gente vai para o Fernando Pessoa o mensagem, beleza? Então, rapidinho mesmo, a gente levou aí nem meia hora no Drummond, a ideia é essa, é passar correndo pelas obras. Peço para você ficar atento com esses aspectos aqui, os aspectos modernistas da forma, tá? Do tom, da linguagem, do cotidiano e esses aspectos que são próprios do Drummond. Aí eu li alguns poemas e espero que você consiga interpretar o poema que cai na prova e acertar a questão. Beleza? mensagem. Mensagem que já tem no prefácio essa Benedictus Dominus Deus nosso bendito seja o Deus nosso Senhor que nos dê o sinal. Esse livro fala da profecia sebastianista. O Dom Sebastião foi um rei português que morreu virgem em 1498, 1598, me desculpe, já que ele morreu virgem na batalha de Alcácer-Quibir em Marrocos, ele teve um plano absurdo, né? Ele mobilizou 75% das forças militares e das riquezas portuguesas para tentar tomar a África pelo norte, não tomar uma derrota terrível, né? Acho que as duas grandes derrotas em Marrocos, né? A primeira foi a do Dom Sebastião e a segunda foi do Atlético Mineiro quando foi jogar o Mundial em Marrocos e perdeu também. Desculpa, não podia perder a piada. Ao morrer, por que eu falei duas vezes que ele é virgem? Porque Portugal vai ficar sem herdeiro. E esse era o rei que ele queria o império, ele queria fazer Portugal crescer. Então, ele gera-se uma crença, uma expectativa no retorno desse rei, porque ninguém viu esse rei morrer. Ele não é o rei morto, ele é o rei desaparecido. Então, é uma profecia sebastianista, seja a volta do Dom Sebastião, a crença de que Portugal está predestinado a ser um império. Por quê? Porque Portugal se doou ao fazer as grandes navegações. Morreu muita gente. Muitas famílias se desfizeram por conta da aventura ultramarina. Então, Deus haveria de recompensar Portugal por conta desse esforço de unir os povos por meio das navegações e o resgate do orgulho nacional. Deixa eu pegar a data aqui. 1934. Portugal entra na República em 1910 e Portugal está meio mal. Entra numa República com aquela ressaca, aquele sentimento de que o império acabou, o ouro acabou, a força acabou. e aí Portugal vai ter um ministro, acho que é ministro da economia, que ele vai chegar à condição de presidente, de primeiro-ministro e aí ele instaura uma ditadura em Portugal, é o Salazar. Então, 1934 é esse ínterim entre essa República mal-sucedida e a instalação de uma ditadura em Portugal. Então, tem até essa conotação política de resgatar esse passado imperial, essa força, essa potência ultramarina, esse orgulho de ser português. Ó, aí, exatamente o que eu acabei de falar para você. A República 1910, 26 golpe militar, o professor vira ministro das finanças, eu falei ministro da economia, 1932 ele vira primeiro-ministro e 1933 começa o Estado Novo e vai inaugurar a ditadura portuguesa. Beleza? Opa, o pessoal está chegando. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvida, só me chamar no chat, tá? Seja bem-vindo aí à nossa revisão. Quem chegou agora, a gente já viu Alguma Poesia do Drummond, então no segundo livro a gente está fazendo assim, poesia, romanceiro, romances contemporâneos e depois os romances nacionais, tá bom? Então, o quinto império, essa ideia é muito louca, ela é muito maluca, que é a crença de que Portugal vai ser o quinto império universal, considerando que esteve quatro impérios, o império dos assírios, dos persas, dos gregos e dos romanos. Então, com a volta de Dom Sebastião, Portugal voltaria a seu império e seria o quinto grande império do mundo. Na verdade, hoje, se a gente pensar, talvez o império seja os Estados Unidos, né? Ou, quem sabe, a China no futuro, os tigres asiáticos, né? Mas, realmente, essa profecia não se cumpriu. Ou, se você quiser acreditar, ainda não se cumpriu. Você precisa saber disso? Não. Dessa parte histórica, não. Mas o conceito de quinto império, sim. De que Portugal vai ainda dominar o mundo. É muita autoestima, né? É muita confiança. É uma crença messiânica que foi reformada pelo padre Vieira durante o barroco e fala que o império português seria considerado o quinto e último império do mundo. Ou seja, esse império seria um império cristão, seria um reinado espiritual que promoveria a paz e a felicidade por um período de mil anos, a chamada Idade de Ouro. Povo louco, né? A crença nisso é muito... Enfim, é messiânica. Você sabe que o sebastianismo, ele chega no Brasil. O António Conselheiro, o líder de Canudos, ele era sebastianista. O sebastianismo. O sebastianismo começa com um sapateiro chamado Gonçalo Anes Bandarra. O Bandarra, antes do Dom Sebastião existir, ele começou a fazer umas trovas, ou seja, uns poemas medievais, os quais ele dizia que iria chegar um rei encoberto, um rei oculto, tipo o rei Arthur, que chega e, despretensiosamente, arranca a escálibur da... Som, som, som. Será que eu desliguei aqui? Não. Que arranca a escálibur da pedra e vira o rei da Bretanha. Essa ideia de que há um rei encoberto que pode chegar, que pode salvar a nação, ela era comum na Europa durante a Idade Média. Então, não é ele que inventou. Ele só fez a versão portuguesa dessa crença na chegada de um rei. De um rei oculto que vai liderar a nação. Aí ele vai ser preso, ele vai ser pego pela Inquisição, porque fazer profecia era considerado pecado, heresia, e ele é morto, mas fica as ideias dele. Veja bem, ele escreve antes do Dom Sebastião desaparecer. Então, o que a gente pode pensar é que o Dom Sebastião ele vai confirmar, ele vai embasar essas profecias do Bandarra. Então, antes do Dom Sebastião a gente tem o sapateiro Bandarra. Olha a botona que ele está fazendo aqui. Depois vem o desaparecimento do Dom Sebastião em Marrocos, e aí o Padre Vieira vai fazer o sermão de graças pelo nascimento do príncipe Dom João, Dom João V, filho do Dom João IV. E aí ele já vai falar que esse Dom João pode ser um novo Dom Sebastião. E aí o Padre Vieira também vai ter problema com a Inquisição, tá? Por fazer profecia. E tem dois livros que ele não assina, que é a história do futuro. Gente, olha que nome lindo, a história do futuro. É um paradoxo, né? E a chave dos profetas. E o Vieira vai sofrer perseguição por fazer profecia. Aí, presta atenção, o mensagem do Fernando Pessoa, século XVII, XVIII, XIX, XX. Dois séculos e meio depois, ele vai retomar a profecia sebastianista. Então é importante, num primeiro momento, você entender o lugar do mensagem dentro do mito sebastianista. dentro da crença de que Dom Sebastião voltará, tá? E dessa forma, Portugal será conduzida ao Quinto Império. Tudo bem? Dom Sebastião. Ó, Dom Sebastião. Morreu novinho, com vinte e poucos anos. Olha só. Louco? Louco, sim, porque quis grandeza. Qual a sorte não dá? Louco de tentar invadir Marrocos? Completamente louco, mas essa loucura é vista como algo positivo, porque ele quis a grandeza, ele quis o poder, ele quis expandir Portugal. Por isso, onde o areal está, ou seja, onde ele desapareceu, ficou o meu ser que houve, não o que há. Ó, ficou o mito no lugar do homem, né? Ficou a lenda no lugar da pessoa. Minha loucura, outros que me atomem, ou seja, que dêem continuidade a esse desejo de império, desejo do quinto império, com o que nela ia. Sem a loucura, nossa, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Sem a loucura, o que é o homem? Mais do que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Eu sei de cor, eu nem preciso ler, que tão bonito que é. O que que faz do homem o homem? A loucura. Porque sem a loucura, sem o desejo, sem o sonho, inclusive o sonho de entrar na USP, na FUVEST, pela FUVEST, nós seríamos apenas animais saudáveis, né? Sem alma, sem desejo. Um cadáver adiado, ou seja, o homem é aquele único animal que sabe que vai morrer e procria, que gera descendentes. Então, o que diferencia o homem das outras bestas, ou seja, dos outros animais, é exatamente a loucura. E a loucura aqui, ela é tomada como desejo de grandeza, como o sonho. Aí o livro, ele vai ser organizado, olha que interessante, de acordo com a bandeira de Portugal. Duvido que a FUVEST vá te perguntar isso, mas é legal saber que a obra, ela tem uma coesão, né? De olhar pro passado de Portugal, de pensar nas navegações, pensar nos reis, nas figuras e retomar a profecia sebastianista. Então, os campos, os castelos, porque é legal aqui o seguinte, Portugal vai se fundar como nação quando retoma todos os castelos que estavam possuídos pelos árabes, desculpa, pelos mouros, durante o domínio árabe na Península Ibérica. É muito legal a história de Portugal, começa com o Dom Afonso Henriques que vai retomar em Guimarães, aí ele vai montar um exército e vai tomando, até tomar o castelo de São Jorge em Lisboa. É maravilhoso, eu pude ir lá, eu tive o privilégio de ir lá, então eles conquistaram castelo por castelo. Aí tem as quinas que são esses escudos que estão, então os poemas eles são organizados de acordo com esse símbolo do bandeiro de Portugal. E aí tem o grifo, que é essa espécie desse dragão e a coroa que tem aqui em cima. Então a organização dos poemas da parte do brasão, os campos, que é o geral, os castelos, as quinas, as coroas, o timbre. Você precisa saber isso, como eu disse, não, mas é para você perceber que é uma obra arquitetada, é uma obra planejada, que tem uma coesão que é muito interessante. o passado mítico e heróico português. Então vamos lá, vamos voltar agora nesses grandes heróis. Já ouviu falar no Dom Diniz? Estou falando muito rápido, tá? Qualquer coisa, por favor, interaja aí no chat, porque eu estou ao vivo, né? E eu estou preocupado porque é muita matéria, tá? Se você tiver com dificuldade de me ouvir, só falar aí, dar seu feedback que eu falo mais depressa ou mais devagar. Estou ao seu dispor. Dom Diniz é o rei trovador. Dom Diniz é o rei que escrevia cantigas medievais. Olha que bonito, o rei poeta. Onde já se viu um rei poeta maravilhoso. Porque todo rei tinha que ser poeta. Tinha que ser obrigatório ser poeta para os reis. O Dom Diniz, ele teve uma coisa esquisita. Esquisita no bom sentido. Ele manda plantar árvores numa região alagadiça, tipo um brejo. E aí ele vai mobilizar vários trabalhadores para encher esse brejo de árvore. E ninguém vai entender por que ele fez isso. E aí depois, passado o tempo, ele vai morrer e vai surgir o Dom Manuel. O Dom Manuel, ele vai se aventurar no mar. Ele vai se aventurar nas grandes navegações. E para construir os seus navios, ele precisava de madeira. E onde que ele vai achar madeira? Isso. Nas árvores plantadas pelo Dom Diniz. Olha que loucura. O Dom Diniz plantou as árvores que se transformariam nas madeiras dos navios. É muito louco, né? A história de Portugal é muito louca. Na noite, escreveu o seu cantar de amigo, o plantador de naus. Isso pode dar uma questão. Por que plantador de naus? Porque ele planta as árvores que vão fornecer a madeira aos navios. A ver. E houve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais. Essas árvores são pinheiros, né? Como um trigo de império. Ondulam sem poder ver. É o vento batendo nos pinheiros. Arroio. Esse cantar jovem e puro busca o oceano por achar. É muito bonito. Olha como é bom a literatura, né? Como é bom. O som dos pinheiros, das árvores, é que eles estão buscando o oceano. Ou seja, as árvores querem se transformar em navio. E quem plantou as árvores? O rei poeta que escrevia cantigas de amigo. Lembra da cantiga de amigo? Aquela que tem o eulírico feminino e que fala sobre a saudade? O rei escrevia a cantiga com o eulírico feminino. Olha que legal. E fala dos pinhais um marulho obscuro. É o som presente deste mar futuro. É a voz da terra ansiando pelo mar. É maravilhoso. As árvores querem ir para o mar. As árvores querem virar madeira de navio. Portugal, a nação predestinada às grandes navegações. Ó, e aí o infante Dom Henrique. Um detalhe, ontem Portugal perdeu, né? Ou empatou com a Coreia. Eu não vi esse jogo. Mas, enfim, eu quero que Portugal fique em segundo lugar depois do Brasil. Portugal, Brasil, Portugal, pois pode ser Argentina, assim, eu acho legal que o rival, né, manter a rivalidade viva. Mas seria muito doido pegar tanto a Argentina quanto Portugal na final. Eu acho que uma final com um grande rival, ela engrandece o título, né? Tá, eu sei, não vamos falar de Copa, não. Vamos voltar aqui, porque tem Fulveste amanhã. O Dom Henrique é o cara que botou para quebrar. Depois o Dom Manuel tem o Dom Afonso Henriques, o infante Dom Henrique, que vai expandir as navegações, que vai conseguir promover a circunnavegação do Bartolomeu Dias, a viagem do Vasco da Gama, a do Pedro Álvares, Cabral. Então, olha que doido isso. Você já viu isso aqui? A bandeira de Portugal? A bandeira de Portugal é a única bandeira que tem o globo terrestre. A bandeira de Portugal é a única que tem o planeta. porque, gente, isso ninguém tira dos portugueses. Eles foram os donos do oceano. Aquele pequeno país na Península Ibérica era uma potência naval. Durou pouco esse império. Até o Dom Sebastião acabar com tudo. Mas essa história, Dom Manuel, Dom Henrique, Dom Sebastião, Portugal mandava nos mares. Lisboa era uma esquina do mundo. Portugal vai chegar na América, Portugal vai chegar na África, vai contornar África, vai chegar na Ásia, na Oceania, tá? Portugal, o Senhor dos Mares. Em seu trono, entre o brilho das esferas, ó, lá no alto, com seu manto de noite e solidão, tem aos pés o Mar Novo e as mortas eras. O único imperador que tem, deveras, o globo mundo em sua mão. Maravilhoso, maravilhoso. Empolguei aqui. Mar Português. Esse é lindo também, gente. Esse livro é maravilhoso. Você pode achar ele difícil, porque tem essa questão histórica. Mas eu vou tentar te ajudar. É resgatar o orgulho de Portugal, ver as suas figuras históricas, ver as suas figuras literárias. Ele fala do Vieira, ele fala do Camões. Aí ele vai falar das grandes navegações e, finalmente, vai reativar a profecia sebastianista. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. É muito bonito. O mar é salgado de tanto que os portugueses choraram durante as navegações. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nós, ó mar. As grandes navegações causaram separações, rupturas familiares. As mães perderam os filhos, os filhos perderam os pais, as noivas perderam os noivos para que o mar fosse português. E aí, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Esse verso entra para o imaginário. As pessoas repetem essa passagem do poema o tempo todo. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Olha, deixa eu te dar um toque. A grande consagração de um poeta, uma das formas de um poeta se consagrar é quando ele é falado pelo povo. Ele já não é lido, ele é repetido. Então, a gente está falando do Drummond na primeira aula, que o Drummond, ele consegue emplacar duas expressões. Tinha uma pedra no meio do caminho e agora José. O tempo todo as pessoas falam isso. Você sabe que uma vez eu estava jogando futebol no videogame com uma narração em português e aí eu fiz um contra-ataque e eu fui sozinho. Eu estava atacando, saí contra-atacando, tinha um zagueiro e um goleiro. Eu tinha que driblar o zagueiro e entrar com a bola. Só que aí o zagueiro tomou a bola de mim. Sabe o que o narrador falou? Tinha um zagueiro no meio do caminho. Ele faz uma relação intertextual com o Drummond. E se o Drummond consegue emplacar, tinha uma pedra no meio do caminho, consegue emplacar e agora José, o Fernando Pessoa emplaca, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Imagina que você já tenha ouvido essa expressão. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. ou seja, a glória precisa de um sacrifício. Dobrar o bojador, dobrar o cabo da boa esperança, alcançar o caminho do mundo. Quem quer passar na FUVEST, tem que fazer revisão no sábado de manhã. É isso, é o esforço para conseguir a recompensa. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Ou seja, o céu está espelhado no mar. Então, se você olhar os portugueses, eles estão navegando sobre o espelho do céu, eles estão navegando sobre o céu. Por isso que você fala em nauta. Nauta é o navegante. Quando começa a corrida espacial, quem navega nas naves vão ser chamados de astronautas. Agora, veja bem, não há exagero nenhum em chamar os portugueses do século XVI dos astronautas dos mares. Afinal de contas, o céu está refletido no mar. E se a caravela portuguesa passa no mar, ela está passando, na verdade, no céu. Bonita essa imagem, não é? Forte essa imagem poética. Eu vou bater uma foto do quadro, porque eu expliquei esse poema para o meu sobrinho. Ele adorou esse poema. Eu esqueci, podia falar para ele assistir. Espera aí. Oi, Rafa. Eu estou aqui falando daquele poema que a gente leu no aniversário da Tia Carol. Olha só que legal. O mar português do céu espelhado no mar e das caravelas navegando sob o céu. Os astronautas do século XVI. Os astronautas dos mares. Valeu. Você sabe como que é, né? Cetil é muito bom. Bom, vamos continuar. O encoberto é a outra parte agora. Percebe, ó? Olha as partes do livro. Começa aqui, bendito Deus que nos deu o sinal. Aí vem essa divisão aqui do brasão, tá? Que são 19 poemas. Aí chega a parte do mar português, que são 12 poemas, tá? E aí vem a parte do encoberto, que é do sebastianismo. Precisa saber essa estrutura? Acredito que não. Acredito que você vai ter que interpretar texto mesmo. Aí tem, ó, percebe que cada parte ela tem a sua organização. Esses 19 poemas estão organizados aqui. Aqui, ó, a gente tem 12 poemas sobre a expansão ultramarítima. E aqui, os poemas estão organizados em símbolos, avisos e os tempos. Ó, aqui, por exemplo, ele vai falar do sapateiro. Sonhava anônimo e disperso o império por Deus mesmo visto, confuso como o universo e plebeu como Jesus Cristo. Nem foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com o seu sinal este cujo coração foi não português, mas Portugal. Porque o bandar, aquele sapateiro que a gente viu, ele plantou a semente do sebastianismo. Portugal, o Dom Sebastião nem existia, né? Mas ele já falava que Portugal ia ter um rei encoberto, um rei que ia chegar e ia levar Portugal para a glória. Nevoeiro, nossa senhora, nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra. A terra está desanimada, Portugal está no baixo astral, que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. A chama está apagada, Portugal está, como é que dizem os jovens, está numa bad. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. A ideia é o seguinte, quando está pior, quando está no desespero, quando está nessa tristeza, é porque está chegando a hora. o fundo do poço de Portugal seria a esperança. O Fernando Pessoa crê nisso. Aliás, Mensagem foi o único livro que o Fernando Pessoa, ele mesmo, porque tem os heterônimos, publicou em vida. E sim, o Fernando Pessoa acreditava nisso. Você acha que você precisa ser sebastianista para entender o livro? Não. Mas, saber que ele era, sim, viu? Olha que loucura, é um livro, não é só um livro de poesia, é um livro de profecia, de profecia sebastianista. Muito legal a FUVEST cobrar esse livro. Eu sou suspeito para falar, eu acho o Fernando Pessoa o maior poeta da língua portuguesa, depois do Camões. Eu gosto muito de literatura portuguesa e eu acho muito legal que caia mensagem, porque eu acho legal essa loucura de acreditar no Dom Sebastião, no Quinto Império. O Fernando Pessoa, depois ele vai escrever obras em prosa e ele vai dizer que o Quinto Império ele passa pelo Brasil quando ele escreve a sua prosa sebastianista. Então, o Brasil seria a força que vai transformar a cultura portuguesa, a língua portuguesa no Quinto Império. Muito doido isso. Se você quiser pesquisar, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro, ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Aí ele escreve em latim, valet fratris, que é obrigado, irmãos, porque é no nevoeiro, é quando tiver aquela nebrina, aquela incerteza que vai aparecer a nau navegando e quem vai estar lá nela? Tipo um John Snow, assim. O Dom Sebastião. A crença no sebastianismo crê que ele vai chegar amanhã do areal, amanhã do nevoeiro, ele vai chegar na praia, ele vai chegar e vai trazer consigo o quinto império. Nove noites, Bernardo Carvalho. Peraí, só um pouquinho. Ah, tá. Trocou a ordem aqui. Foi mal. Vamos lá. Gregório de Matos. A gente só vai estudar poesia agora, né? O Gregório de Matos, poeta barroca, um clássico, ele é o grande poeta do século XVII no Brasil. Deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabe disso. O Gregório de Matos, ele não publicou em vida. Os poemas dele ficaram escritos, eles foram encontrados no final do século XVIII. então você tem manuscritos baianos, manuscritos de poemas barrocos, poemas barrocos, e a gente sabe que existiu um poeta chamado Gregório de Matos. Ele existiu, tem a documentação dele, tem o testemunho da existência dele, o túmulo dele, mas a gente não sabe exatamente se ele é o autor desses manuscritos, sabia? É a questão da autoria. Os poemas, eles são atribuídos ao Gregório de Matos, mas a gente não sabe exatamente se todos os poemas são deles ou se alguns dos poemas foram escritos por outros poetas do século XVII e foram atribuídos ao Gregório de Matos. Louco, né? Desmonta a nossa crença de que ele é o autor que a gente não sabe realmente. Ele não assinava? Por que ele não assinava? Porque ele escrevia poesia satírica, então ele podia se incriminar. De qualquer forma, a FUVEST pede uma coletânea chamada Poemas Escolhidos de Gregório de Matos, que são poemas atribuídos ao Gregório de Matos. Não interessa para a gente, vamos estudar os poemas. Decadência da economia colonial, crise do sistema escravocrata, imposição de restrições econômicas e comerciais. Começa a dar ruim, começa a ficar tensa a relação entre os produtores de açúcar coloniais e os comerciantes de açúcar portugueses. Colônia e metrópole começam a ficar meio numa animosidade em função da produção e da exportação do açúcar. E o que alimenta essa produção além do açúcar? O escravismo. Lembrar que o escravismo é uma fonte econômica. Não estou... Gente, o escravismo é a maior desgraça desse país. A marca do país é o escravismo. O Brasil é um país racista. É horrível ter que dizer isso. Mas é um país que sofre hoje as marcas do escravismo. Você tem o quartinho de empregada no apartamento, isso é uma herança da senzala. Sacou? Então, a gente está vendo um livro que é escrito na gênese, no nascimento dessa terrível condição nacional que é o escravismo, que é a escravidão. A gente não se libertou dos mares da escravidão até hoje. A abolição não resolveu o problema. O negro continua sendo violentado de diversas formas. Quando eu estive em Portugal, eu conheci um angolano e fiquei conversando com ele e ele me disse que o meu país, o Brasil, é o país mais racista que ele conhece. Foi duro ouvir isso. Então, o livro do Gregório está no epicentro. Ele está no início dessa herança maldita, na origem dessa herança maldita que é o escravismo. Formação de uma elite de comerciantes portugueses que dividem o poder com proprietários rurais brasileiros. Olha só, eu não estou lacrando. vocês vão fazer fulvestre. A fulvestre é uma prova que laca. A fulvestre é uma prova que faz questões críticas, reflexivas em relação à sociedade. Então, a gente vai ver o Gregório de Matos que é um sujeito racista em vários poemas. Que ele não aceita miscigenação. Pode ficar atento a isso. O Boca do Inferno. Aqui é a história dele, aqui é uma xilografura dele. Mas só lembrar que os seus poemas eram oralizados, seus poemas eram declamados. A gente não sabe exatamente se os poemas eram dele ou não. E por fazer poemas satíricos, por fazer poemas até mesmo pornográficos contra a igreja, contra os poderosos, ele vai receber o apelido de Boca do Inferno. A variedade temática. Atenção aqui, por favor. Olá pessoal que está chegando, tudo bem? Poesia lírica amorosa, poesia que expressa o amor, a poesia que reflete sobre a vida, a poesia filosófica, a poesia satírica, fecenina, a poesia de crítica, a poesia engraçada e até a poesia pornográfica. Tá? Obviamente que ela não deve cair, a pornográfica, fecenina é pornográfica. Ela não deve cair na FUVEST não, por motivos óbvios, mas a poesia satírica sim. E finalmente a poesia religiosa. Deixa eu te dar um toque aqui, olha só, quando ele fala de amor, quando ele reflete sobre a vida e quando ele fala de religião, ele é tipicamente um poeta barroco, semelhante aos poetas portugueses, aos poetas espanhóis. Agora, quando ele faz a poesia de sátira, ele está falando da colônia, ele está falando da Bahia, e aí ele não é um típico poeta barroco, ele é um poeta colonial. Presta atenção? Prestou? Vou repetir. É na poesia satírica que nós temos uma poesia colonial. É na poesia satírica que nós temos o primeiro poeta brasileiro. Portanto, open your eyes com a poesia satírica. Tá? A poesia lírica amorosa. O galanteio, que é o elogio da dama. A visão paradoxal do amor, o amor é bom e é ruim, é alegria, é tristeza, é sorte, é azar. A caducidade da beleza, a ideia de que a beleza é transitória, ela passa pelo corpo, ninguém é belo. As pessoas estão belas e a tendência é que a beleza passe. A beleza é um estado transitório, assim como a juventude. A efemeridade dos afetos, os afetos podem arrefecer, o amor pode acabar, a alegria pode se transformar em tristeza, essa transição. Nenhum afeto, nenhum sentimento é contínuo. E a poesia encomiástica. Anota aí, encomiástica. É a poesia que faz encômio. O que é encômio? É a poesia de circunstância, é a poesia que elogia. Então, chegou lá uma senhora distinta. O poeta ia lá e fazia um soneto elogiando essa senhora. Chegou lá um grande negociante. Ele faz um poema elogiando o grande negociante. Eu acredito que era uma forma dos poetas, inclusive, ganharem um dinheiro fazendo poesia de elogio. Então, a poesia encomiástica é a poesia de elogio. Beleza? Poesia reflexiva filosófica. Aqui tem esses temas oriundos do latim. Sique, transit, glória, mundi. Preciso saber disso? Não. Preciso interpretar. Preciso reconhecer isso no poema. Mas é a ideia de que a gente tem que se desapegar dos valores terrenos porque a gente vai morrer. O tempus fugit. É impossível deter o tempo. O tempo passa. Eu nem acredito que a gente já está chegando no Natal. Esse ano voou. Tempus fugit é porque o tempo foge. Nós não conseguimos deter o tempo. Ars moriende é consciência da morte. Saber que morreremos. Morrer com dignidade. Morrer com religiosidade. E carpe diem, que não é exclusivo do arcadismo, já tem carpe diem no barroco, que é desfrutar a vida. Por quê? Porque a gente sabe da morte. Isso aqui é um memento mori. Nós temos aqui a espada, o vinho, a concha, o livro, o cachimbo, a taça, que representam os bens terrenos, os prazeres mundanos. E aí nós temos a Bíblia, a gente tem a vela, que é o tempo, é uma alegoria, são várias metáforas. O tempo está queimando, o tempo está acabando. E aí o que é certo? A morte. Isso é uma imagem tipicamente barroca. Tá? A poesia satírica, erótica, fecenina. Eu aposto nela. É uma sátira direta ou indireta. Ele pode dar o nome da pessoa ou ele pode fazer a carapuça servir de toda a sociedade colonial. Ele não poupa ninguém. Então, se tentar dizer que ele é um Robin Hood que defende os fracos, que defende os negros, que defende os índios, não. Ele ataca todos. Índios, portugueses, negros, escravizados, senhores de escravos, homens, mulheres, ricos, pobres, portugueses, brasileiros. Ele não abre concessão. Ele critica todos. Por isso que ele é o Boca do Inferno. Inclusive, ele é um personagem do imaginário. Ele é uma lenda. Fala, o Boca do Inferno está chegando aí. Tipo, a loira do banheiro da escola, sabe? O homem do saco. O Boca do Inferno fazia parte do imaginário colonial. Denúncia da burocracia. Sim, o Brasil já tinha burocracia. O Brasil já tinha desmando. Manda matar, manda prender, faz o que quiser. proselitismo, né? Contrato aparente. Deixa eu ficar quieto. Não é hora da gente falar de política e da corrupção. O Brasil sempre foi assim, tá? Isso é importante mesmo da gente estudar o Gregório de Matos, porque não foi o Collor, não foi o Fernando Henrique, não foi o Lula, não foi a Dilma, nem o atual presidente que inventaram a corrupção. já vem desde a colônia, desde a carta do Pedro Vaz de Caminha, quando o Pedro Vaz de Caminha pede pro rei tirar o genro dele da prisão. Faz esse favorzinho pra mim, rei. Tá no nosso DNA a corrupção. É lamentável, mas o Gregório de Matos é a prova do que eu tô falando. Porque se um poeta do século XVII aponta na sua poesia satírica a corrupção é porque a corrupção vem de longa data. Tá? Crítica do colono e do colonizador, do senhor e do escravo, do clero e da coroa, do europeu e do nativo. Só pra te lembrar que ele critica todos, sem exceção. Tá? E tem a poesia que tem termos chulos, que tem termos agressivos. Eu acho que essa poesia não cai na Fulvestre, como eu disse, por motivos óbvios, né? Vai ter um poema pornô. E ele fala, fala de ato sexual, fala de órgãos genitais. Então, eu acho que essa poesia não vai cair. Mas aquele zoa as pessoas, aquele satiriza, os comerciantes, os senhores de escravos, os escravos, as freiras, os padres, os guardas, os juízes, pode e deve cair. Realmente, a poesia sacra, a poesia religiosa. O Gregório de Matos, ele teria sido perseguido, preso pela Inquisição. Aí ele sai da Bahia e vai pra Angola, na colônia portuguesa, volta e vai ficar em Pernambuco. Ele vai entrar pra um mosteiro, vai raspar a cabeça e ele teria morrido arrependido dessa vida louca, de ter sido o Boca do Inferno. Olha, é verdade isso? Não sei. Pode ser que ele não tenha se arrependido, que ele tenha feito isso só pra passar um pano. Né? Pra não ser extraditado. Mas sim, ele escreveu poesia religiosa. E essa poesia religiosa, ela fala da consciência, que ele sabe que pecou e que ele busca o perdão. Então, é uma poesia de penitência, de quem tá sofrendo as penas do pecado, de arrependimento, de constrição, de quem tem constrangimento, de quem sabe que errou. O homem é insignificante perante Deus, então ele assume seus pecados. tá? Ele tá consciente que ele errou e ele pede pela salvação. E é uma poesia que dialoga com a Bíblia. Tá? Características gerais da poesia. Uso de hipérbatos. Hipérbato é a ordem indireta, igual o mestre Yoda. Ao bebedor beber água eu fui. As metáforas sensoriais, quando ele fala, por exemplo, da rosa, quando ele fala da neve, quando ele fala do fogo, são metáforas que você imagina. E os conceitos abstratos? Todo, parte, vida, morte. Então, quando você vê, você imagina a metáfora, é cultismo. Quando você não vê, é abstrato, é conceptismo. Não acho que a FUVEST vai pedir isso, não. Mas que durante aulas presenciais, vários alunos perguntam, é cultista ou conceptista? Então, só para você guardar, o mesmo poema pode ser cultista e conceptista. Eles não se excluem, tá? Então, se você imagina, barco, rosa, neve, fogo, é cultista. Se você não consegue imaginar, certo, errado, parte, todo, vida, morte, você não consegue dar uma imagem, um símbolo. Aí é conceptista. Vocabulário arcaico, antigo, que caiu em desuso e rebuscado, palavras difíceis, ou termos chulos, palavrões e palavras que vêm do tupi-guarani, palavras que são faladas no português da colônia, simetria, que é o jogo das antíteses, dos paradoxos, o equilíbrio dos pares opostos, antíteses, paradoxos e oxímoros. O que é um oxímor? É um paradoxo resumido. O que é um oxímor? É aquela questão do Enem famosa. Feliz segunda-feira. Como assim feliz segunda-feira? Feliz e segunda-feira não combinam. O que é um paradoxo? Ele pode ser entre ideias. Se eu falar assim, eu sou tão pobre que eu não consigo abastecer meu helicóptero. Eu falo, é, mas se você é pobre, como você tem um helicóptero? Isso é um paradoxo. Agora, se eu falo uma vida morta, aí é um oxímor, que é um paradoxo resumido. Tá bom? Tá bom? Aí eu vou ler um poeminha dele pra gente encerrar esse primeiro bloco. Discreta e formosíssima Maria. Sabe que sempre, quando um soneto não tem nome, o primeiro verso do soneto vira o nome de soneto. Tá? Discreta e formosíssima Maria. Essa é a Maria dos povos. Essa é a mulher dele. Ele faz poema pra ela de elogio e ele também faz poema satírico pra própria esposa. Tá? Esse é o Boca do Inferno. Discreta e formosíssima Maria. Então, ó, na vista ela tem o sol e na bochecha a aurora, a bochecha rosada. Enquanto, pois, produz, enquanto cria essa esfera gentil, mina excelente, que é o corpo dela, o rosto dela, a cabeça dela, que produz essa beleza. Na cabeça, o metal mais reluzente, no cabelo, né, que é o cabelo dourado. E na boca, mais fina, a pedraria. Os dentes que são pérolas. Gente, é um exagero. As pessoas não tinham dente na colônia. Não tinha dentista. Mas na poesia, todos são belos. Gozai, gozai da flor da formosura. Esse é o Carpe Diem. Aproveita a beleza da juventude. Antes que o frio da maduridade, tronco deixe despido. O que é verdura. Ou seja, é uma árvore, é uma árvore florida, a juventude. E a maduridade vai fazer essas flores e essas folhas caírem. Tá? Então, aproveitar a vida enquanto há beleza, enquanto há juventude. Que passar do zênite, ou seja, o auge, o sol apino da mocidade, sem a noite encontrar da sepultura, então, passou a mocidade e não chega a morte, é cada dia o caso da beldade. Quando a gente passa do auge da nossa juventude, da nossa beleza, a gente ainda está produzindo melanina, eu acredito que é por volta dos vinte e poucos anos, aí a gente começa a envelhecer um pouco a cada dia. Legal isso, né? Porque gera essa questão, quando a gente para de crescer e começa a envelhecer? Quando a gente encontra o meio-dia da vida e o sol da vida começa a se pôr. Então, antes que esse tempo chegue, aproveite a beleza, aproveite a juventude, aproveite a vida depois da prova da fluvestre. Beleza? Eu vou fazer um intervalinho agora, tá? No meu relógio são dez e dez. Eu vou tomar um café e eu volto dez e quinze. Pode ser? Tá bom? De qualquer forma, a aula está gravada, você pode avançar, você pode voltar, mas é que eu não aguento nove livros seguidos. Eu preciso descansar só um pouquinho. Até logo, pessoal. E aí 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 Som, 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 som. Vou retomar. Beleza? Eu não estou me vendo aqui no monitor. Agora sim. Bom, agora a gente vai para o segundo bloco da nossa revisão da fluvestre. Puxado, né? Nove livros em uma manhã. Repara os fortes. Mas vamos que vamos, né? A fluvestre é uma das melhores, se não a melhor universidade do Brasil. Eu sou suspeito para falar porque eu estudei na Unicamp. Rivalidade boa entre Unicamp e USP, mas as duas são excelentes. Então, que a gente puder ajudar você a entrar na Universidade Pública de Qualidade, a gente vai ajudar. Pode contar com a gente. Então, vamos lá. Bora para a nossa revisão. Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meireles. A Poética da Liberdade. Eu vou pular isso, tá? Não vou falar sobre Inconfidência Mineira, porque você estudou isso em História. Se você não estudou, acabando essa aula, você dá uma procurada aqui. Se bobear, deve ter aula de História do DET online sobre Inconfidência. Mas é esse processo de insatisfação dos burocratas contra a coroa portuguesa, né? E aí vão pegar um cara para ser o bode expiatório, que é o Tiradentes. Outros serão exilados, né? E isso envolve, inclusive, poetas. Poetas árcades que participavam do movimento Inconfidência Mineira. E há, hoje, uma releitura da Inconfidência Mineira como se fosse, realmente, então, o início da liberdade, da busca pela independência. É uma das grandes características, então, de Minas Gerais seria a Inconfidência, inclusive a bandeira de Minas Gerais, né? Libertas quae seratamen, liberdade ainda que tardia. Então, um dos movimentos mais importantes, embora tenha sido um movimento elitista, não foi um movimento popular. Popular era o Tiradentes, os outros não eram populares. Mas é, realmente, o começo da definição da identidade, da independência dessa nação. A Cecília Meirelles, ela foi para Ouro Preto ver a... Como é que chama? Sexta-feira Santa? Não sei se vocês conhecem Ouro Preto, uma cidade belíssima, mas eles enfeitam as cidades com tapetes de flores e ela veio ver a Sexta-feira da Paixão. Só que aí ela começou a se interessar, a se encantar com a cidade e aí ela resolveu voltar, resolveu ficar. Ela fez uma pesquisa profunda e ela escreveu essa obra maravilhosa. Você sabe que antes de eu ler O Romanceiro da Inconfidência, eu tinha muita preguiça. Eu gosto muito da Cecília e eu achava que O Romanceiro da Inconfidência não tinha nada a ver com a obra dela, que fosse um livro chato, que fosse um livro histórico, mas não. Eu caí do cavalo. É belíssimo esse livro. Porque ela vai fazer uma pesquisa histórica profunda, ela vai vasculhar todos os museus, todos os documentos, todos os arquivos, vai entrevistar várias pessoas, vai ficar nas bibliotecas lendo sobre o assunto, só que ela reverte essa pesquisa histórica numa obra de altíssima qualidade poética. O grande atrativo do texto é que ele se liberta da história oficial em dois aspectos. Então, não é um livro de história da história oficial. Por quê? Primeiro, por tratar da condição humana. Ou seja, não são os heróis, é um homem, é um indivíduo. A história é feita pelo sujeito. A história não é contada pelo Napoleão, pelo César, pelo Vargas. Mas a história é feita pela pessoa que fez o café, pelo cara que carregou, que alimentou o cavalo do Napoleão, o motorista do Vargas, o guarda do César. Ou seja, o humano sujeito em não só os vultos históricos. Propriamente dita, nos momentos em que enfoca o ambiente revolucionário. Segundo, a história contada coloca em primeiro plano a visão dos perdedores, aqueles que foram duramente reprimidos pela Dona Maria, a louca, a rainha de Portugal. Então, ela vai empoderar os perdedores, aqueles que saíram totalmente prejudicados depois da Inconfidência Mineira. Então, o que vale aí? A história oficial é subvertida à medida em que ela coloca a condição humana e não a condição é social e histórica, mas a questão da alma, do sujeito, da humanidade e esse olhar afetuoso, carinhoso, respeitoso para os perdedores da história. O que é romanceiro? Vamos lá, essa teoria você tem que saber. Romanceiro é um tipo de poesia que vem da Idade Média, que vem da Espanha, que eram poemas anônimos feitos por várias pessoas. Então, eram versos que iam se intercalando com versos, não tinha autoria. Então, romanceiros eram histórias contadas por meio de poema e feitos por populares, feitos por sujeitos anônimos. Atividade poética à luz espanhola de caráter épico e lírico, ou seja, que mistura narrativa com sentimento, transmitida por via oral. Eles eram recitados durante a Idade Média. Essa atividade era configurada nos romances, uma composição tipicamente espanhola de origem popular, anônima, lírica e histórica. Os versos eram versos curtos, versos de sete sílabas. É uma coletânea de romance. O que é romance aqui? Romance não é narrativa longa em prosa. Romance no romanceiro é um poema medieval, transmitido pela oralidade. Então, cuidado, romanceiro é uma coisa. Romance, como, por exemplo, Kim Casborba, é outra coisa. Não se confunda. O romanceiro de Cecília, resultado de rigorosas pesquisas históricas aliadas à excelência. Ela escreve muito. Ela é a maior poeta brasileira. Fala o mesmo. demonstra erudição, ela é muito culta e completa o domínio. Gente, ela é muito boa de serviço. Ela sabe tudo de poesia, Cecília. Ela está no auge, ela está voando no romanceiro da Inconfidência. Resgata um modelo medieval, então ela vai trazer esse modelo de poesia da Idade Média espanhola e vai usar ele para contar a história do Brasil colônia. Nós temos três tempos aqui. O romanceiro foi criado na Idade Média na Espanha. Ok? A Cecília Meireles escreve o livro dela no século XX. Acho que é na década de 40. E a história se passa no século XVIII. O romanceiro surge na Idade Média, Inconfidência no século XVIII e o livro foi escrito no século XX. A expressão poética alia o mito aos fatos históricos, mais ou menos igual o mensagem do Fernando Pessoa que a gente estudou. E o passado é trazido ao futuro e o particular se torna universal. Não é um manifesto ideológico, não é uma obra engajada e é uma exceção porque a poesia da Cecília é lírica e aqui nós temos um texto que é histórico e lírico. Características gerais. Ele foi publicado em 1953, retrata a história de Minas Gerais, ele vai desde o começo, quando surge Minas Gerais, Primeiras Cidades até começar o ciclo da mineração e tem Inconfidência. Poeticamente. Então, desde o início da colonização até a Inconfidência. São 84 romances, são 84 poemas escritos em medida velha, ou seja, poemas de 5 e 7 sílabas. Imagina o trabalho que dá fazer isso. Imagina o trabalho que é escrever 84 poemas com a mesma forma. Tem muito ritmo, tem muita rima, tem muita estrofe, ela tem muita técnica para escrever poesia, ela sabe muito da sonoridade. A Cecília é uma das grandes poetas quando o assunto é ritmo. São poemas gostosos de recitar, são poemas gostosos de ouvir. E o lirismo intenso. O que é lirismo? Uma coisa que você não deve esquecer. Lirismo é expressão do sentimento. Então, mesmo sendo um poema histórico, ele é carregado de sentimento, ele é carregado de beleza. primeira parte, a descrição do cenário, ambiente e da ação. Então, ela vai representar o lugar da inconfidência, da mineração, da escravidão. Altas capelas contam-me divinas fábulas. Torres, santos e cruzeiros apontam-me altitudes e neblinas. Você já veio para as cidades históricas de Minas? Exatamente isso. as igrejas altas, as neblinas, as alturas, os santos, as torres, as cruzes, os cruzeiros. Aí vem as tradições. Começa a falar, inclusive, de umas lendas. Por exemplo, do escravo que morreu castigado. Morreu Felipe dos Santos por castigo exemplar. Depois de morto na forca, mandaram-no esquartejar. Era pesado o clima da colônia. Era muito violenta a colônia. Tá? Romance 14, A Chica da Silva. Tá vendo? Ela passa por vultos históricos da história de Minas Gerais e do Brasil, mas sempre de forma poética. Cara cor da noite, olhos cor de estrela, vem gente de longe para conhecê-la. Pegou a questão da sonoridade, é uma poética que faz muito bem aos ouvidos. A Cecília é muito boa quando o assunto é ritmo. Contemplai branquinhas na sua varanda, a Chica da Silva, a Chica que manda. Essa belíssima mulher negra que conquistou o coração do contratador João Fernandes, que fez dela uma rainha colonial em Diamantina. Fez um lago para ela com um barco no lago. como se fosse que ele quisesse dar o mar para ela. Ela é riquíssima, poderosíssima, porque um branco rico se apaixonou por ela. Então, as brancas tinham inveja da Chica que manda. Segunda parte, desenvolvimento da trama. Então, primeira parte, o cenário e alguns personagens da cultura popular das Minas Gerais. Agora vai começar a trama da Inconfidência. A conspiração, que é a Inconfidência, e o seu fracasso. Os Inconfidentes que vão ser repelidos, vão ser castigados, e o que mais sofre é o Tiradentes, obviamente. A intertextualidade fica atenta. Ela vai falar do Tomás Antônio Gonzaga e do Cláudio Manuel da Costa, que são os dois grandes poetas árcades. Os poetas árcades do século XVIII, eles não escreveram sobre a Inconfidência, mas eles participaram da Inconfidência. Então, a poesia da Cecília, que é uma poesia modernista, escrita na década de 50, ela vai se relacionar intertextualmente com a poesia dos árcades e a apresentação do Tiradentes. Ela tem uma queda pelo Tiradentes, ela se compadece com o Tiradentes, afinal de contas, foi ele que pagou o pato por ser pobre. No País da Arcádia, aqui ela vai falar das musas dos poetas árcades. Isso aqui pode dar uma bela questão. A luz é sem data, nomes aparecem nas fitas que esvoaçam. Marília, Glauceste, Dirceu, Nise, Anarda. Marília é a musa do Dirceu, Glauceste é o Cláudio Manuel da Costa, Dirceu é o Tomás Antônio Gonzaga, Nise e Anarda são as suas musas. O bosque estremece, nos arroios, claras ovelhinhas bebem, sanfonas e frautas, suspiros repetem. Então, a poesia modernista da Cecília está revisitando a poesia árcade. Terceira parte, a morte dos inconfidentes, o suicídio de Cláudio Manuel da Costa, a prisão do Tomás Antônio Gonzaga que vai ser exilada em Moçambique e a terrível morte de Tiradentes. Cláudio Manuel da Costa, entre esta porta e esta ponte fica aqui o mistério parado. Aqui, Glauceste e Saturno, que é o pseudônimo árcade do Cláudio Manuel da Costa. Morto ou vivo, disfarçado, deixou de existir no mundo em fábula arrebatada como um árcade ultramarino em Mil Amores em Leado. Olha que legal. A Cecília, uma poeta modernista, ela mostra o seu conhecimento, o seu respeito pela poesia colonial, pela poesia árcade. Ele era o alféreo de Tiradentes enforcado naquela praça. quarta parte, os amores dos inconfidentes. Você lembra que no começo da aula eu falei que tem esse destaque para a questão humana e não só para a questão histórica? O destino de Tomás Antônio Gonzaga, que ele se casou em Moçambique e deixou a Marília. O Alvaringa Peixoto, que foi desterrado. E a Bárbara Eleodora, que perdeu a filha aos 13 anos. O pai foi degredado, a mãe enlouqueceu e aí ela morre com 13 anos. Então, é a tragédia humana. Não é só a tragédia histórica. Ela está no ponto do indivíduo. Perde-se quando se adora Dona Bárbara Eleodora. A Bárbara Eleodora, que ela foi expulsa de Ouro Preto, aí ela veio para o sul de Minas e continuou sendo mineradora. Essa mulher era braba, essa mulher era muito legal. E a quinta parte é quando a Rainha Dona Maria vem ao Brasil depois de ter reprimido duramente a Inconfidência. Segundo a Cecília Meirelles, deixa entender que a loucura, Dona Maria era a Rainha Louca, que a loucura dela foi uma punição pela violência com que ela reprimiu a Inconfidência. Foi a justiça sendo feita, ela enlouqueceu. Rainha Louca contempla a terra onde decreta a morte e o degredo dos Inconfidentes. Toda vestida de preto, solto, grisalho cabelo, escondida atrás do leque, velhinha, chorar de medo, as reminiscências da violência. Eles eram muito cavalos. Ou seja, eles eram, eles tinham, os cavaleiros vinham em vários cavalos e eles eram selvagens como os cavalos. Esse verso é muito interessante. Eles eram muitos cavalos. Eles eram muitos cavaleiros e eles eram brutos como cavalos. Quem? A guarda real, a guarda imperial, a guarda da dona Maria Louca. Tem um escritor mineiro chamado Luiz Rufato, bom escritor, ótimo escritor, que escreve um livro chamado Eles Eram Muito Cavalos. Quem sabe a Fulvestre não fala desse verso? O testamento de Marília, a Marília de Dirceu, e que a terra lhe seja leve. Maria Louca, que reprimiu com muita violência os inconfidentes brasileiros. Consideração final. Ela vai terminar quando ela fala na bandeira da inconfidência. Esse verso maravilhoso. Eu tenho certeza que você já assistiu àquele documentário Ilha das Flores, da produção de tomate, daquele lixão no Rio Grande do Sul. E aí, no final, aparece essa cena belíssima que é uma senhora segurando um saco de lixo. e o narrador, ele fala esse verso da Cecília Meirelli. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Todo mundo sabe o que é liberdade. Você sabe o que é liberdade. Mas eu sei o que é liberdade. No entanto, nós não sabemos explicar o que é liberdade. esse verso é famosíssimo, é muito bonito. Pô, define liberdade. É difícil definir liberdade. No entanto, a gente sabe muito bem o que é ser livre. Beleza? Então, ó, guarda a estrutura aqui, ó. Descrição dos cenários e ambiente. O desenvolvimento da trama, ou seja, da conspiração. A morte dos inconfidentes, o castigo, a repressão de Portugal. os amores dos inconfidentes, aí entra nessa esfera pessoal dos inconfidentes, sacou? E a Dona Maria vem ao Brasil ver a terra arrasada e ela vai enlouquecer como punição pelo mal que ela fez. E, finalmente, a bandeira da inconfidência, libertas quais ser a Tame. Bonita a bandeira de Minas, né? Eu não sou mineiro, eu moro aqui, mas eu acho linda essa bandeira. Bom, vamos agora falar do, vou voltar aqui. Vou falar do Nove Noites do Bernardo Carvalho. É um livro difícil de estudar, mas é um livro maravilhoso. É muito bom esse livro. Então, ó, a gente, o que a gente fez? a gente já estudou três livros de poesia, a gente já estudou o romanceiro e agora a gente vai estudar dois romances contemporâneos. Um romance feito no século XXI pelo Bernardo Carvalho, eu acho ele um dos maiores escritores do século XXI, você já leu? Quem são os grandes escritores do século XXI pra você? no Brasil. Ó, tem o Bernardo Carvalho, tem o Cristóvão Teza que escreveu O Filho Eterno, tem o Itamar Vieira que surgiu agora com Torto Arado que é muito bom, tem o Jefferson Tenório que escreveu O Avesso da Pele, pô, tem coisa boa, viu, nesses 22 anos do século XXI. Então a Fulvese ela se mostra antenada com isso e ela vai cobrar uma narrativa que está mais próxima da gente, que ela não está tão distante como José de Alencar, né, o Manuel Antônio de Almeida, enfim, vamos conhecer então a literatura do século XXI. Nove Noites do Bernardo Carvalho ganhou o grande prêmio da literatura em língua portuguesa que é o Portugal Telecom. É um livro que ele tem várias definições, ele é híbrido, ele é tipo um ornitorrinco, a gente não sabe definir que livro é esse, porque ele tem algo de romance policial, ele é uma investigação, investigar as causas, as circunstâncias do suicídio do antropólogo Buel Quinn, é uma reportagem, afinal de contas o detetive é um jornalista, é uma narrativa histórica, porque esse fato existiu de verdade, esse personagem que é o antropólogo, ele existiu, é uma narrativa de ficção, é também invenção, é também imaginação e é também uma metaficção. Por que é uma metaficção? O Bernardo Carvalho, o autor do livro, ele também é um personagem, então ele transforma a sua vivência em literatura. Eu vou dar um spoiler aqui, bom, você já conhece o livro, eu vou tentar resumir para a nossa aula fluir melhor, porque tem muita coisa sobre esse livro. a gente tem um sujeito, esse narrador, que ele, na infância dele, ele conviveu com os índios, porque durante a ditadura militar, o pai dele comprou terras que foram favorecidas, vendidas a preço de banana pelos militares para que se fizesse pecuária na floresta. então esse menino ele ia de teco-teco, aqueles aviões frágeis e ficava com o pai em aldeias indígenas e ele sofria muito, ele não gostava, o choque cultural é muito grande. Esse aqui é o Bernardo Carvalho, ele não está muito feliz, como você pode reparar. E aí, um dia ele já é adulto, ele já é jornalista, ele já é escritor e ele vê uma reportagem, essa reportagem você encontra ela se você der uma busca, é uma reportagem sobre uma antropóloga da Unicamp, que ela já faleceu, dizendo sobre antropólogos que enlouqueceram, que não seguraram a onda quando foram estudar os povos originários, porque o choque cultural é muito grande. E aí tem o fato de um antropólogo estadunidense que viveu entre os índios Craó nos anos 20, nos anos 30, na era Vargas e que tirou a própria vida. Aí, o Bernardo Carvalho, o escritor, ele fica fascinado com essa história, porque, de alguma forma, essa história mexe com ele, por quê? Porque ele viveu entre os índios na infância e, para ele, não foi fácil essa convivência. Então, ele decide ir voltar na floresta, voltar aos povos indígenas, agora adultos, para tentar investigar esse suicídio do antropólogo. Muito louco, não é? E aí, ele vai criar um personagem de ficção, um personagem que não existe, que é um engenheiro, Manuel Dornas, e esse engenheiro, ele recebeu o Buel Quen, o antropólogo, antes dele ir para a aldeia. O Buel Quen, ele ficou hospedado numa cidadezinha, do interior, lá do Xingu, antes de ir para a aldeia. E lá ele ficou por nove noites. Nessas nove noites, o antropólogo conversou com esse engenheiro. Esse engenheiro não existe, é um personagem de ficção. Mas o romance, presta atenção, ele tem a narrativa do narrador, que é esse jornalista, que está indo investigar o suicídio do antropólogo. Esse jornalista pode ser o Bernardo Carvalho, isso não fica claro, não dá para a gente responder isso, mas esse jornalista, que pode ser o Bernardo Carvalho, ele vai conversar com esse Manuel Dornas. Então, a gente tem dois narradores, o jornalista narrador e o Manuel Dornas. A mescla de formatos e gêneros permite caracterizar a obra como um romance contemporâneo, ele não se enquadra em nenhum gênero específico. Ó, perna, Dornas não, pernas. Dois planos narrativos. O narrador, que é esse jornalista de meia-idade, obcecado pelo suicídio do antropólogo, pode ser que ele seja o Bernardo Soares. Tanto que a capa do livro, gente, o Bernardo Soares põe uma foto dele, sacou? E aí, o Manuel Pernas, um engenheiro sertanejo que viveu com o suicida por nove dias e nove noites e ele escreve cartas que são transcritas em itálico. Então, você vai saber quando você pega o livro. O que está escrito em itálico é o Manuel Pernas. O que está escrito na letra normal é o Bernardo Carvalho, o narrador. É um personagem de ficção. Esse é um personagem real, esse é um personagem de ficção. Buelquen, esse é um antropólogo. Ele viveu pouquíssimo tempo. Viveu 27 anos. Ô, idade maldita. É antropólogo americano que estudou tribos indígenas, povos indígenas. Não fala tribo, não. Tribo não é legal. Preciso consertar isso aqui. Nas Ilhas Fiji e depois no Brasil. Antes de estudar etnografia, ele viajou o mundo todo, Europa, Oriente Médio, Rússia, China. E aos 27 anos, ele está vivendo com os índios, craou, e aí ele decide voltar para a cidade, do nada, depois de receber uma carta. e aí ele pega dois guias indígenas e vão indo os dois guias no meio da floresta e ele pede para parar. Aí ele para e começa a chorar compulsivamente e escrever, escrever, e os dois guias não estão entendendo nada. Aí ele pega uma faca, um canivete, uma navalha, não sei, e começa a se cortar todo e morre chorando de tanto sangrar. É horrível essa história. E ela é verdadeira. E aí o Bernardo Carvalho quer entender por que que isso aconteceu. Olha, eu já vou te adiantar, não tem solução, não tem explicação para isso, tem hipóteses, vamos até elas. A atormentada permanência do passado. Quando vier a procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará à porta de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam. o que que ficou desse suicídio? O segredo. A herança é o segredo. Por que o Buelcoense matou? Mas mexer com isso pode trazer consequências. Tentar desvendar esse segredo pode ser perigoso. como você e eu a espera de um sentido nem que seja pela suposição do mistério para acabar morrendo de curiosidade. Virá escorado em fatos que até então terão lhe parecido incontestáveis. Ao mexer com o segredo se encontra mais mistério. Ao revisitar o passado se encontra mais incerteza. A metaficção especulativa. Não conseguimos dizer o que é realidade e o que é ficção quando falamos do narrador. Esse narrador tem a cara de ser o Bernardo Carvalho. As mesmas condições biográficas. No entanto, não podemos afirmar que ele é o Bernardo Carvalho. É impossível determinar quem é o narrador e quem é o autor. O Bernardo Carvalho, quando criança, foi para o... teve uma experiência entre os índios no Xingu e é obcecado por essa questão do suicídio do Buelcoen. Então, tanto o narrador do livro quanto o Bernardo Carvalho, o Bernardo Carvalho, jornalista, ele escreve na Folha de São Paulo. Ele é um dos maiores escritores. Ele é pessoalmente obcecado. Nove Noites é fruto dessa obsessão. A FUVEST não vai te perguntar. Mas, se te perguntar, você vai mostrar exatamente essa resposta. É metaficção. A gente não consegue saber se o autor é o narrador e vice-versa. É aí que está a graça. É igual o Dom Casmurro. O bom é não saber se a Capitú traiu ou não. É isso. É uma dúvida que o leitor leva para si. Três tempos históricos. Presta atenção, por favor. Tem três momentos. Trinta e nove. Estado Novo. Tá? Gente, eu estou um pouco cansado. Vou sentar só um pouquinho para explicar isso. Deixa eu me posicionar de modo que vocês consigam me ver, tá? Espera aí. Vamos ver. Tá, está me vendo, né? Tranquilo? Não, tranquilo. Ninguém está interagindo. Estão sem dúvida? Então, vamos continuar assim. Daqui a pouco eu levanto. Deixa eu só ver no monitor. Isso aí. Bom, primeiro tempo é o Estado Novo. É a ditadura do Vargas. Durante o Estado Novo acontece a viagem do Buelcoen e o suicídio. Então, é estadia do Buelcoen entre os índios e o seu suicídio. Aí a gente tem uma outra ditadura, a ditadura militar nos anos 60. Sim, foi uma ditadura. Plano de integração da região norte. Você lembra quando constroem a Transamazônica? Aquela, nossa senhora, aquela estrada que entra na floresta que alterou completamente a vida das pessoas, que morreu um monte de gente de malária, de fome, que alterou a questão do garimpo que entrou nas terras indígenas. É uma treta enorme a Transamazônica. Aliás, tem um documentário muito legal sobre ela que saiu na HBO chamado Transamazônica. É muito legal. Esse assunto é muito legal. Pode ser até que ele venha a ser contemplado numa questão híbrida de história. Porque a Transamazônica ela sai de João Pessoa na Paraíba e ela vai até o meio da floresta. Ela corta o Brasil. Ela afunda na floresta. E foi muito violenta a história dela. Só que, nesse processo de expansão rumo à floresta, o governo liberou terras muito baratas para quem quisesse desmatar e fazer pecuária. Então, o pai do narrador, que pode ser o pai do Bernardo Carvalho, ele comprou uma terra dessa. E ele ia para lá numa visão bimotor, terrível. O menino sofria muito porque os pais eram separados e aí, nas férias, o pai pegava ele em vez de passear com ele, ficar com ele, tacava o menino nesse avião teco-teco e ele ficava num cagaço voando naquele avião, terrível, com medo do avião cair. Aí pousava no meio da floresta e vinha os índios e começava a tirar a roupa dele, olhar para ele. Esse livro, ele vai mostrar que a relação do homem branco com o índio, ela não é uma relação tão amistosa. Ela não é uma relação tão idealizada como você vê, de certa forma, no romance do José de Alencar. Esse livro, ele vai apontar para o problema do choque cultural. O contato do homem branco com o indígena, ele pode ser nocivo para os dois, tanto para o branco quanto para o índio, que eles não vão se entender. E o contato com o outro faz a gente questionar quem somos. Deixa eu te dar um exemplo, só sair um pouco para você refletir um pouco sobre isso. Tem uma síndrome, eu esqueci o nome dela, que são estrangeiros que chegam na China para trabalhar, para viver na China e alguns surtam. Eles entram em pânico, aí eles têm que voltar, eles vão parar no hospital psiquiátrico, porque a cultura é tão diferente, o ritmo é tão diferente que eles começam a ter um pânico. Então, a ideia do Nove Noites, ela fala sobre o que você quer fazer lá na cultura do outro, o que você tem a contribuir, por que que você está indo até lá? Que bem que isso vai causar? Entendeu? Não é impune, ninguém vai até o povo originário, ninguém vai até a floresta impunemente. Isso tem consequências. A grande consequência aqui é o suicídio do Buelcoen. Isso não é brincadeira, a etnografia, a antropologia. Eu tenho um amigo que ele é antropólogo, o Pedro, e ele faz trabalho de campo, ele costuma às vezes passar três, até seis meses numa aldeia. E ele volta, ele volta meio perturbado, assim, ele fica com medo de atravessar a rua, som de carro incomoda ele, ele volta bem estranho, ele leva um tempo para se acostumar à cidade de novo. Então, o choque cultural não é uma beleza, não é uma coisa fácil, ele pode trazer graves consequências sociais e psicológicas. Beleza? Ó, chegou um pessoal aí agora, na live, se vocês quiserem tirar dúvida, fica à vontade, o chat está aberto, tá bom? Bom, então, nos anos 60, vai ter a construção da Transamazônica, e esse narrador, autor, ele vai viver um tempinho nas suas férias, no meio de uma aldeia, quando o pai dele está indo lá comprar terra. e para ele é muito traumático ser uma criança branca numa aldeia indígena, porque todo mundo olha para ele como se ele fosse um extraterrestre. E os índios, os povos originários, claro que são vários, mas eles têm uma forma de viver totalmente diferente da nossa. Não existe privacidade, não tem essa de você ficar sozinho, me dar um tempo. Eles vivem o tempo todo juntos, eles moram nas ocas, às vezes chega a morar 200 indivíduos numa maloca. Então, as pessoas dormem, as pessoas soltam pão, as pessoas fazem sexo, as pessoas deliram, as pessoas brigam, tudo juntas. Você não tem essa de você ter um quartinho, um tempo seu. Eles vão todos para o rio banhar ao mesmo tempo, eles vão todos comer ao mesmo tempo. Tipo, eles dormem, sei lá, oito da noite, eles acordam meia-noite, fazem um monte de coisa, aí voltam a dormir, acordam de noite. É muito louco, gente. É muito diferente da nossa cultura, obviamente. E lidar com isso pode ser perigoso. Então, olha só, a representação do inferno foi no Xingu da minha infância. Esse narrador, ele é profundamente traumatizado por essa experiência do pai dele levá-lo para a aldeia no Xingu durante a infância. E, finalmente, o livro é escrito em 2001, que é um momento grave também, que foi o atentado do World Trade Center. E esse jornalista investigador, ele quer saber da família do antropólogo que mora nos Estados Unidos. E é difícil para ele, porque há um clima de paranoia. Ninguém pode entrar nos Estados Unidos. O que você quer nos Estados Unidos? Então, olha só, são três momentos paranoicos da história. O Estado Novo, do Vargas, a ditadura militar e o World Trade Center. É o ano em que a antropóloga Marisa Corrêa da Unicamp publicou no jornal um artigo que fala da morte do Buell Quinn. E isso desperta a curiosidade do autor, do Bernardo Carvalho. entre a veracidade e verossimilhança de uma ausência significativa. Aqui é a orientadora dele. Essas pessoas todas conheceram o Buell Quinn. Então, é muito detetivesco, né? Você vê a foto das pessoas que viveram com ele e está faltando ele nessa foto. Por que será que ele se matou? Vamos especular, já que nós não temos uma resposta. Contato violento com a barbárie, seja do homem branco ou do índio, porque os índios têm a forma de violência deles. Tá? Tem. E eu não tenho competência para falar sobre isso. E, obviamente, tem a violência do branco sobre o índio. Pode ser, então, que quando o Buell Quinn viu a violência que estava sendo cometida, ele pirou, surtou. Existe a crise existencial, porque lembra que antes de viver junto aos índios, ele já tinha viajado o mundo inteiro. Já tinha ido para a China, tinha ido para a Rússia, para o Oriente Médio, conheceu a Europa toda. O que ele buscava não existia. Então, ele estava buscando o mundo todo até se meter no meio da floresta e falar o que eu estou buscando não existe. Pode ser um conflito, porque ele era possivelmente homossexual e tinha dificuldade em assumir a sua homossexualidade. Ele tinha um problema com o pai em relação a isso. A solidão. independente de ele estar na Europa, nas Ilhas Fiji ou na floresta. Ele sempre é um cara sozinho, ele não se encontra. E a relação problemática com a família, com a ciência e com os amantes. Ele é muito, se sente muito culpado por ter uma bolsa, por ter a pesquisa e ter que entregar o relatório para a orientadora dele, que conseguiu mexer nos papéis para ele entrar no papel, para ele entrar na floresta durante a Era Vargas. E o pessoal do Estado Novo achando que ele era espião. Olha, deixa eu desabafar um pouquinho. Vocês vão entrar na FUVEST, entrar na USP, daqui a 4, 5 anos vocês vão se formar e eu acredito que daqui a 6, 7 anos vocês vão fazer pós-graduação. É muito pesado. Muita gente pira durante a pós-graduação. Precisa de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, até de medicação, porque é muita pressão. É muita pressão fazer pesquisa. Porque se você não faz pesquisa, você tem que devolver a bolsa. Se você não entregar em tempo certo, é muita pressão. Muita gente tem... Eu conheço muito de perto. Já convivi com várias pessoas. Eu faço pós-graduação. Mas eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou certinho com as coisas. Mas eu já vi muita gente enlouquecer. Em vários níveis de loucura. Agora, você imagina quando o seu trabalho significa viver no meio de uma aldeia indígena, isolado de tudo, sem família, sem a sua própria cultura. A chance e a pressão de você produzir ciência. Vocês estão entendendo? A demolição do indianismo literário. É importante comparar esse livro com outras obras que tratam da questão do índio. Olha só. A obra, o contato do homem civilizado com o índio é trágica para os dois. porque a gente sempre está acostumado a dizer que a violência se dá contra o índio, mas o homem branco também sai violentado psicologicamente, culturalmente. É complicado esse contato, como eu já falei tanto. A convivência com os índios, tanto do narrador quanto do antropólogo, é totalmente problemática e até mesmo insuportável. tem uma cena que é muito marcante que quando o narrador chega depois de adulto na aldeia em que o Buelcoen viveu e aí ele detesta a comida. É muito ruim a comida. E aí ele levou umas barrinhas de cereal. Aí à noite ele escondido na rede no maior silêncio ele vai lá e abre uma barrinha todo mundo acorda e fala o que você está comendo? Aí ele tem que distribuir com todo mundo. ele não consegue ficar sozinho. Ele não consegue fazer as coisas dele. E aí como ele não quer participar de um ritual todo mundo fica chamando ele de covarde e rindo dele. As mulheres ficam rindo da cara dele. Ele sofre um bullying da aldeia. Até que ele não dá conta e vai embora. É muito traumática porque ele é objeto de zoeira. E depois que ele vai embora os índios ficam ligando para ele em São Paulo pedindo dinheiro para ele. Porque ele vai mostrar que os índios criam uma relação de paternalismo. Se você vai até a aldeia aí você se torna responsável pelos índios. Eles não te esquecem mais porque você foi lá então quer dizer que agora você pertence a eles. Então ele fica o tempo todo os índios ficam ligando para ele pedindo coisa pedindo dinheiro pedindo objeto. Ou seja por que ele foi lá? Não dá para você ir e voltar. Você está para sempre comprometido com isso. Sacou? Assim como Maíra do Darcy Ribeiro e do Antônio Calado Nove Noites desconstrói a representação idealizada do índio. O índio não é herói o índio não é vilão o índio é índio e é diferente e é difícil de lidar para o homem branco. A decepção do antropólogo e do narrador com os índios porque eles não se sentem bem vivendo junto dos índios vai gerar consequências traumáticas e no caso do Buelcoen até uma consequência trágica que pode ser o suicídio. Desfaz-se aqui o conceito do bom selvagem o índio é diferente não dá para dizer que ele é bom nem mal ele é diferente. assim como o antropólogo os índios também são estrangeiros seja em relação ao Brasil seja em relação aos próprios brasileiros o antropólogo percebe isso que os índios não estão mais na casa deles que eles estão sendo destruídos que eles estão sendo invadidos pelo homem branco a busca científica de querer entender o outro ela pode às vezes não render nada porque o choque cultural não permite ou seja talvez o homem branco o antropólogo nunca vai entender o índio então é uma frustração é uma impotência da ciência diante do choque cultural e o índio não é um mártir tem hora que ele é visto como cruel ele vai ter casos de violência tá aí gente eu realmente eu não me sinto bem para falar sobre isso porque eu não estudo esse assunto eu não sou antropólogo mas tem tem povos indígenas que são bastante violentos com criança né com pessoas que tem problemas físicos a gente sabe que haviam índios que comiam carne humana então o índio ele não é o o mártir o coitado só que essa violência do índio ela é do índio não cabe a gente julgar com os nossos valores aí que está a questão por exemplo se você ler aquele livro Niket que cai na Unicamp no norte de Moçambique quando um forasteiro chega para se hospedar na casa de uma pessoa o homem oferece a mulher para fazer sexo com o hóspede e é comum que a mulher engravide desses hóspedes e isso é normal agora a gente vai julgar e falar ah o cara foi traído ele é adulto não isso não é a nossa cultura é a cultura deles então não adianta a gente julgar o índio porque não é a nossa cultura que interessa para eles essa violência deles para eles talvez não seja violência e ela está instituída acredito eu que há 3 mil anos não são 522 anos esses costumes são ancestrais então não adianta a gente apontar o dedo e julgar são anteriores a nossa cultura tá a troca de papéis no leito de morte isso aí é muito legal quando ele faz a pesquisa ele vai para a aldeia e quando ele volta o pai dele o pai do narrador tá no hospital e aí quando ele chega no hospital tem um velho fotógrafo americano no mesmo quarto que o pai e esse velho ele tá cego ele fica falando quem? quem? e ele acha que ele tá falando quem? é muito bom o jogo narrativo mas aí ele sugere o seguinte que esse cara foi amante do Boyle Quinn e como esse amante ele ficou com uma mulher o Boyle Quinn não aguentou ser traído pelo seu amante e se matou essa é uma hipótese a gente não sabe a causa do suicídio mas pode ser pela questão da sua homossexualidade porque o Boyle Quinn ele recebe uma carta quando ele tá na aldeia essa carta desmonta ele ele decide ir embora então pode ser que nessa carta ele tenha descoberto que o seu amante se casou com uma mulher tá não precisa ficar tão atento a essas questões de romance de enredo mas entender a problemática o que leva alguém a se misturar com outra cultura a se fugir do mundo e a tirar a própria vida e a segunda pergunta que eu te faço o que leva alguém a ficar obcecado por isso e ir atrás dessa história misturada com a própria vida o narrador ele é tão problemático quanto o antropólogo a diferença é que o narrador não tira a própria vida o narrador não testemunhou a morte do seu pai com quem teve uma relação problemática mas ele vai no hospital ele conhece um estadunidense idoso e o velho estrangeiro pode ser um misterioso amigo fotógrafo que era o amante do Boyle Quinn tá é a gente não vai saber e ele fica chamando o narrador de Bill Cohen Bill Cohen Bill Cohen Bill Cohen então tem essa esse truque literário porque Bill Cohen dependendo do jeito que você fala ele pode sugerir Bill Cohen quem é Bill Cohen? o antropólogo então fica esse mistério no livro que é muito bem construído ah esse aqui é o a lápide onde o Bill Cohen tirou a própria vida tá vendo? é tudo verdade esses são os índios craos que são gês é uma grande nação gê e o crao pertence à nação gê do território craolândia eles vivem entre o Maranhão Piauí e Tocantins e um dos rituais deles é é passar uma espécie de gordura no corpo e colar várias penas de aves quando o narrador vai até lá ele não consegue não aguenta fazer esse ritual então ele vira o covarde da aldeia todo mundo fica zoando ele porque ele não dá conta de fazer isso aqui se transformar em árvore palavras finais do autor esse é um livro de ficção embora seja baseado em fatos experiências e pessoas reais é uma combinação de memória e imaginação como todo romance em maior e menor grau de forma mais ou menos direta ao longo da pesquisa que o procedeu eu contei com o assílio de várias pessoas nenhuma dessas pessoas tem responsabilidade pelo conteúdo pelo resultado final da obra então o que ele está dizendo para a gente não dá para saber o que é verdade o que é ficção só ele se responsabiliza pelo que está sendo dito beleza deixa eu só voltar eu sei que ficou confuso esse livro é confuso tá o narrador que é o Bernardo Carvalho ele vai investigar o suicídio do Boel Coen tá e aí ele vai viver entre os índios Kra-Ros que é onde o Boel Coen viveu tá e daí ele vai para os Estados Unidos conversar com a família do Boel Coen e ele volta de mãos vazias ele não consegue entender o motivo do suicídio e ele só consegue entender que ele ficou obcecado e que ele foi encontrar os seus fantasmas do passado os seus traumas ao voltar numa aldeia indígena depois de adulto sendo que ele era traumatizado pela sua infância beleza Terra Sonâmbula 1992 cansativo hein é muito livro para a gente vamos lá isso aqui é a bandeira de Moçambique Moçambique tem um livro uma inchada e uma AK-47 que é a ideia da libertação de Portugal que acontece Moçambique foi colônia portuguesa assim como Angola assim como Brasil só que a independência de Angola e Moçambique foi feita pelos africanos o problema é que depois de feita a independência depois de se libertar de Portugal e depois de ter a revolução dos cravos Moçambique caiu numa guerra civil os movimentos de guerrilha que lutavam contra Portugal agora vão lutar para assumir o poder em Moçambique então Moçambique sai da colônia sai da guerra de independência e cai numa guerra civil ó fica independente em 75 em 77 já começa a guerra civil de um lado você tem a Frelimo e do outro a Renamo frente de libertação de Moçambique e a resistência nacional moçambicana a guerra durou 17 anos e matou mais de um milhão de mortos além de feridos e amputados pessoas que tiveram que fugir olha Moçambique depois teve um há pouco tempo teve um terremoto um tsunami eu acho Moçambique é muito judiado é triste a história de Moçambique que fala português é um país falante do português e tem a questão das minas terrestres porque eles vendiam minas a 25 centavos de dólar então direto as pessoas estão andando e explode tem muita gente mutilada por causa dessas minas é um horror é uma tragédia então a ideia é o seguinte presta atenção Moçambique ainda não acordou ainda está num transe por causa da violência por isso que chama terra sonâmbula Moçambique precisa despertar despertar ela está agindo no sonambulismo ela não está consciente da sua história terra sonâmbula é a nação moçambicana perturbada com esse contexto da guerra beleza aqui ó os mutilados de guerra nossa bom o Miyakoto ele é um escritor que escreve em língua portuguesa no entanto ele escreve no português africano ele é um escritor da lusofonia esses pontos em verde são os lugares do mundo que falam português ó a Flórida tem um monte de falantes do português fusão da língua portuguesa com língua africana ele é influenciado pelo brasileiro Guimarães Rosa a gente vai falar dele no terceiro bloco e a linguagem dele traz palavras africanas misturadas ao português então é uma variante do português o português falado em Moçambique entrelaçamento das narrativas eu vou fazer igual eu fiz no nove noites para facilitar porque é muita informação muito puxada essa revisão é o seguinte você tem um velho e uma criança que estão andando sem rumo na terra devastada pela guerra tá o velho e a criança desculpa o velho e a criança aí eles vão encontrar um ônibus insediado cheio de cadáver dentro do ônibus é super pesada essa cena eles vão entrar enterrar os mortos e um dos mortos tem uma sacola cheia de cadernos e aí essa criança sabe ler e ela começa a ler os cadernos desse morto então você tem a narrativa dos cadernos e você tem a história do velho e da criança são duas histórias que se entrelaçam tá oscilação do foco narrativo terceira pessoa quando é a história dos dois primeira pessoa quando é a história dos cadernos um gênero híbrido é um romance mas também tem cartas tem os trechos do diário e tem mitos da mitologia africana os personagens são ao mesmo tempo protagonistas da sua história porque eles vivem a história deles mas eles leem as histórias dos cadernos a simbologia da viagem porque eles estão andando por essa terra sonâmbula buscando um sentido para a vida e essa ideia do presente dos dois e do passado que é o que está escrito nos cadernos são 11 capítulos detalhe essa criança ela não sabe quem ela é ela perdeu a família na guerra então ela está vagando ela não sabe nem quem ela é e aí ela vai ser meio que adotada por esse velho e os dois vão caminhando junto e fugindo da guerrilha aí eles têm essa mudança que é encontrar esses diários e lendo esses diários esse menino vai encontrar sua própria identidade quem são os personagens o Muidinga é o jovem que perdeu a memória o Tuaí que é o velho andarilho que guia ele ele deseja chegar no litoral ele quer ir andando até o mar aí eles vão encontrar os cadernos do Quinzu que é um jovem que morreu durante a guerra e deixou seu diário o Quinzu era filho do Taímo que era alcoólatra e sonâmbulo e ele tinha um irmão chamado Junito bom o Quinzu foi casado com a Farida a Farida que foi abusada sexualmente do Romão que era o seu pai de criação tá e aí a gente vai ver uma coisa muito curiosa da da cultura moçambicana eles não aceitam gêmeos quando tem filho gêmeos os povos ancestrais matavam um dos gêmeos para que um não roubasse a alma do outro então aqui a gente vai ver o seguinte que a Farida tinha uma irmã gêmea que foi dado como morta e o Quinzu ele se separa da Farida e olha que loucura que coincidência ele vai conhecer a irmã gêmea dela exatamente que é a Carolina esposa do Estevão Jonas tá ele vai ser guiado pelo Quinzu pelo Quintino até encontrar a Carolina é muito personagem eu acho que eu não vou mexer com verificação de leitura né é uma revisão não é uma aula do livro não ia ficar uma hora só nesse livro mas eu peço aqui para você revisar o que as duas histórias né a do Muidinga e a do Quinzu e essa coincidência das gêmeas da Farida com a Carolina linda resumindo o Muidinga lendo os cadernos do Quinzu ele vai descobrir o que? quem ele é e quem ele é quem ele é quem ele é ele é filho do Quinzu o pai dele é o autor daqueles diários ele vai conhecer sua história vai se compreender ou seja esse esquecimento do Muidinga ele é uma metáfora da condição de Moçambique que estava vivendo nesse sonambulismo como acordar do sonambulismo conhecendo sua história estudando conhecendo seu passado esse é o caminho para despertar metalinguagem a narrativa de terra sonâmbula é a influência da escrita e da leitura porque a vida do Muidinga muda quando ele encontra os diários tanto o Muidinga quanto o Tuai são movidos pela busca eles querem encontrar algo eles estão buscando a identidade e as memórias do Quinzu são decisivas para eles encontrarem essa identidade aqui é uma versão de cinema que fizeram ao momento que eles encontram o ônibus incendiado e aqui a bolsa com os livros os diários o sonho a feitiçaria e a fantasia sem aspectos que a gente vai ver nas histórias a presença do mito do anedoto e do provérbio tem várias frases que são espetaculares que são frases proverbiais a magia em oposição a ciência o sonho em oposição a realidade o mítico tem várias loucuras por exemplo o irmão do Quinzu ele vira uma galinha tem umas coisas muito malucas nesse livro os sonhos que são premonições acho que assim como a gente vê em nove noites entender que é uma outra cultura a cultura ancestral moçambicana não adianta a gente julgar com a nossa cultura paradoxo da esperança do encontro da vida no meio da guerra no meio daquele cenário devastado de morte de cadáver de mutilação eles vão ter esperança ao encontrar o diário de Quinzu é o relato dos rituais macabros das maldições tem uma maldição por exemplo que um homem nunca pode transar com a mulher que estiver durante o ciclo menstrual que ele vai ser amaldiçoado é o que acontece com o Romão Pinto que vai violentar a filha quando ela está menstruada tem também o negócio dos gêmeos que tem que ser separado são costumes bem diferentes são costumes da cultura moçambicana que a gente vai ter contato nessa obra de ficção se dizia daquela terra que era sonâmbula porque enquanto os homens dormiam a terra se movia espaços e tempos afora quando despertavam os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem sabiam que naquela noite eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho bom revisão da revisão o que que você tem que guardar a do terra sonâmbula guerra civil moçambicana duas narrativas a do Muidinga terceira pessoa a do Kunzu em primeira pessoa do diário o Muidinga vai encontrar a sua identidade aquelas aventuras maluquíssimas do Kunzu que vai ter uma mulher se separa dela e vai ter a sorte de encontrar uma gêmea dela e aí ele vai ter esse filho que ela abandonou e esse filho é o Muidinga então ele encontra a sua origem ele encontra a sua história e no meio dessas duas narrativas nós temos elementos mitológicos elementos fantásticos maldições costumes porque além da história a gente também entra nessa cultura ancestral moçambicana eu acho legal a gente pensar o Nove Noites e o Terra Estrangeira juntos Terra Estrangeira não o Terra Sonâmbula embora um seja um romance sério de tonalidade detetivesca investigativo e o outro seja um romance maluco lírico cheio de mito de sonho os dois mostram esse contato com o outro essa busca do passado essa investigação de algo que se perdeu assim como o narrador de Nove Noites quer encontrar a si mesmo e o motivo do suicídio do antropólogo o Muidinga ele quer descobrir quem ele é e ele vai descobrir isso lendo os diários do Kenzu guarda essa comparação que ela pode te ajudar entendeu e quem sabe a FUVEST não liga uma obra com a outra tá bom eu vou parar agora mais um pouquinho vou fazer um intervalo de cinco minutos no meu relógio são onze e quinze eu volto onze e vinte e agora a terceira parte vai ser mais rápida porque são obras bem mais conhecidas Kim Casborba Angústia e Campo Geral aguarda aí que eu já volto valeu e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto